Isso é coisa do sósia dele. A camisa oficial da Seleção Brasileira para adultos custa em torno de 350 reais. E aí, se compraria? Pelo jeito, o Ney achou caro. Rápido, toma, 100, 100, toma aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Manda lá, uma foto, uma foto. Ei, 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 tranquilo, tranquilo, amigo, tranquilo, tranquilo. Ney também recentemente aproveitou para ir renovar a sua carteira de habilitação no shopping na Baixada Santista, em São Paulo. E é claro que causou bastante alvoroço. Ney chegou até a ser escoltado. Vocês vieram me acompanhar de manhã, dá uma olhada, dá uma olhada no cidadão aqui. Olha lá, olha o estado dos caras. Aí, Ney, rapidinho. Todo mundo vai sair aqui, olha lá, bora. Aí, aí, ó. Aí, rapidinho. Valeu. Falou. Infelizmente não dá para atender todo mundo. Mas, tira aqui, ó. Fala lá. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Então é isso. Renovei minha carteira de motorista aí e meu RG. Como todo ser humano, fazer as mesmas coisas. Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.